E galera, antes do vídeo começar, mano, eu queria aqui falar sobre o canal do parceiro aí, Ronaldinho DH. Ele teve que começar um canal do zero, meu. Pra quem não sabe, ele sempre faz as gravações comigo, ele tava com mais ou menos 6 mil inscritos. E ele começou do zero aí devido a alguns problemas, mano. Então, galera, ó, já se inscreve aqui no canal do cara, ó, faz a mesma coisa que eu tô fazendo. E já ativa o sininho, mano, pra enviar todas as notificações aí, beleza? Aqui vai ter um videozão explicando, mano. Mas é isso daí, galera. Tamo junto, é nóis! Fala aí, galera! Aqui é o Gustavo. E galera, tô aqui novamente no My Summer Car, mano. E galera, hoje eu tô afim de fazer uma coisa da hora aí, mano. Tô afim de fazer umas zoeiras. Eu gosto de fazer a série normal do My Summer Car também, mano. Só que eu vou falar pra vocês, mano. Não tem nada melhor, velho, do que você entrar no carro aqui e sair zoando aí geral, tá ligado? Zoar o mapa aí, zoar os carinhas, zoar todo mundo aqui. E hoje não vai ser diferente, mano. Porque hoje eu quero tentar achar o Tutus Tutus. Pra quem não conhece aquele carro verde lá que passa na pista lá tocando mó som alto, tá ligado? Então, eu quero achar aquele carro. E eu quero trazer ele aqui pra minha casa, mano. E guardar aquele carro aqui na garagem, mano. Pra falar que é meu, tá ligado? Tecnicamente, eu vou tentar roubar o carro do cara. Então, ó, eu tenho uma missão, mano. Eu vou procurar esse cara, vou levar minha motinha ali. Porque eu acho que eu não vou conseguir rebocar com o carro. O carro é mais rápido, vai ser mais pra eu procurar. Aí eu vou levar a motinha dentro do carro. E assim que eu achar o cara, eu vou voltar pra cá. Vou pegar o trator, só que tem umas lenhas ali. Eu vou ter que dar um jeito aí de... De repente de esvaziar o caminhão aí. Ó lá, a motinha já ficou guardada aqui, ó. Vou ter que dar um jeito de arrancar essas bagaças aqui, essas lenhas depois. Pra poder capturar o cara. Então, mano, vamos lá. Portinha já tá aberta aqui, ó. Nem vou apagar a luz ali, mano. Pra mim não tem tempo ruim, não. Já vou meter aqui, ó, um quilo e meio de turbo no carro. Eu só espero que essa bike aí não zoe o meu carro. Porque pelo que eu lembro, galera, da última vez que eu saí com a minha motinha, ela tinha combustível, mano. Eu só não quero que, de repente, assim, eu consiga achar o carro. Consiga achar o carro do cara lá e acaba o combustível da motinha. Eu não consigo voltar, tem que voltar a pé. De repente ter que pegar carona até com o cara, o cobrão lá, tá ligado? Então, mano, já vamos carregar a motinha aí. Ah, se tiver que andar a pé também, eu ando, mano. Não tem problema nenhum. Uma coisa que eu nunca reabasteci nesse jogo foi o meu trator, mano. Só que eu usei muitas poucas vezes, sabe? Só pra fazer mais os trabalhos de madeira mesmo. E agora eu vou usar pra zoar, mano. Caiu alguma peça ali. Não sei o que que foi. Espero que tenha sido o escapamento, né? Se for alguma coisa mais importante, eu não vou... O carro vai pifar no meio do caminho. Vocês estão vendo aí, galera? Tem gente que perguntou, GQ, você tá pilotando aonde, mano? G27, G25? Mano, eu piloto no teclado. Já falei aí uma vez que eu sou pró no teclado aqui. Eu já acostumei, mano. Desde quando eu comprei o jogo, eu só jogo no teclado. Porque eu não tenho G27. Mano, é questão de costume, mano. Tem muita gente aí que pilota como eu. Olha o carro verde aqui atrás, ó. Ai. Fui olhar pra trás aqui, quase que eu já... Levei uma queda aqui, quase que eu já morri, mano. Eu tenho que bolar uma tática, mano. Porque o carro verde lá, ele só anda igual o louco. Então, mano, pra eu pegar esse cara aí, eu não sei o que que eu vou fazer. De repente, eu não sei, mano. Sinceramente, eu não sei. A minha ideia é essa. Sei lá, de repente eu ia com o Satosuma atrás dele, rodar o carro dele. Pra deixar o cara paralisado lá. Pegar o trator. Jogar o cara em cima do trator lá e ir embora. Mas eu não sei se essa ideia é meio falha. É isso aí, eu já cheguei na avenida, pelo menos. Jogar aqui no cantinho. Só pra eu pegar uma aceleração aqui. E agora vai, hein. Eu espero que não tenha polícia pra me atrapalhar também. A motinha tá aí. Mano, eu poderia usar até aquilo ali pra bloquear a pista. Você não sabe a ideia que me veio na cabeça agora. Nossa, mano. Já sei até o que que eu vou fazer depois. Acho que isso eu vou fazer em outro vídeo ainda. Olha os gambéia aqui, ó. E agora, mano? Quero ver pra eu achar esse cara, ó. Eu tô torcendo pra ele passar aqui igual um doido aí. Nossa, eu já achei que era ele. Você vê uma pontinha de um carro assim. Cadê esse cara, meu? O maluco não vai deixar na mão não, hein. Olha a curvinha da morte, ó. Quantas pessoas que eu já não vi morrer aqui, mano. Perdeu o save game porque morria nessa curva. Eita. Olha lá. E polícia aqui não dá nem pro cheiro, rapaz. Polícia quer tentar pegar eu aqui, ó. Ataque. Vai conseguir. Arrampar, ó. O carro saiu do chão aqui, mano. Você é louco, fi. E aí, esse carro não vai aparecer não, mano. Galera, olha ali, mano. Ele acabou de passar, velho. Preciso me temar uns dois quilos de turbo aqui no carro, mano. Senão eu não vou alcançar esse cara, não, mano. Nossa, velho. O cara passou igual um jato, mano. E eu quero ver como é que eu vou fazer pra capturar esse cara, meu. Eu tô ferrado, mano. Nossa, mano. Pior que eu não botei quinta marcha aqui, ó. Que isso? Oficiário é a contramão, viado. Sai, fiote. Mano, eu tô desesperado, velho. Eu preciso alcançar esse cara, mano. Mano. O negócio aqui é igual filme de... De polícia e ladrão, ó. Tem que dar aquele totózinho marvado aqui, ó. Bem no cantinho aqui atrás. Parou? Peraí, galera, que eu acho que isso daqui vai resolver, mano. Olha as rodonas do carro dele, ó. Ó, como vocês podem ver, não tem ninguém dentro. Mano. Eu vou ter que pegar uma motinha, velho. Eu vou ter que voltar lá pra casa agora, velho. Vocês estão... Nossa, vocês não estão nem ligados, velho. Eu preciso fazer alguma coisa com esse cara aqui, mano. Olha aí, galera. Eu já tô a caminho de casa aqui, mano. Mano, eu não tô nem acreditando que eu consegui achar o cara, velho. Porque, eu ia falar pra vocês. Eu já procurei muito. E sempre quando você tá procurando, você não... Sabe, parece que o jogo faz de tudo pra você não conseguir encontrar, mano. Demorou pra eu conseguir encontrar esse cara aqui. Então agora é só aproveitar, mano. Essa motinha aqui, você é louco, mano. Quando tá o trator. Acho que tá tudo lá. O reboque, tudo, tá tudo lá. Ó o grau. Mano, e agora eu preciso dar um jeito de arrancar isso daqui, cara. Ó, pelo jeito não tá conectada essa parada aqui. Dá um jeito isso daí também. Vou baixar o freiozinho de mão aqui, ó. Mano, não tá conectando essa parada não, mano? Aê! Galera, eu vou tentar aqui, mano. Eu acho que é... Deixa eu ver se a bagacinha tá aberta. Eu lembro que eu abri, mano. Oxi! Mano, eu abri essa bagaça aqui, velho. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, ó. Ah, esse aqui levanta o negócio na frente, ó. E esse aqui? E esse aqui? Galera, sinceramente, mano. Eu lembro, ó. Esse aqui parece, ó. Só que aí eu acho que tem que acelerar a bagaça aqui, ó. Ô merda! O bicho morreu, mano. Aê! Aê! Será que o negócio não vai cair, não? Ou será que é só lá na casa do bêbado que cai, mano? Porque se não cair, velho, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir com o caminhão assim. Ah, velho. Olha isso. Era só o que me faltava, cara. É, galera. Fazer o quê, mano? Eu vou tentar carregar o cara ali em cima mesmo. Não vai ter jeito. O negócio vai vir pesado, mas vai vir pesado, mano. Infelizmente, eu não tenho o que fazer, né? Então, já abaixou. Mas eu vou tentar carregar mesmo assim, mano. Porque eu não vejo outra forma de conseguir carregar aquele carro lá. O meu Satsuma não consegue rebocar. Então, o jeito é esse. Vou ter que carregar em cima da madeira ali mesmo. Nossa, eu tô vendo que vai demorar muito pra eu conseguir colocar esse carro aqui em cima, meu. Ai, Jesus amado. É isso aí, galera. Vamos lá, então. Galera, acabei de chegar, mano. O cara vai fugir, velho. Nossa, mano. Vai fugir não, filho. Não aqui, mano. Preciso dar um jeito, velho. Ah, mano. Meu Satsuma, velho. Olha o que o cara fez com o meu Satsuma, mano. Preciso dar um jeito de tirar ele da pista, mano. Galera, vou ter que dar um jeito de capotar o carro dele, mano. Galera, vou falar pra vocês, mano. Tá difícil. Eu consegui virar o carro dele, mas olha aqui, mano. Olha ali o que aconteceu. O cara veio com tudo aqui na hora que eu tava virando meu carro aqui, mano. E agora a pior parte, né? Vai ser colocar esse bichão em cima, esse cara aí, mano. Ai, velho. Tô até vendo que eu tô... Tô enrascado aqui. Dizer que vai ser difícil. Mas, né? Fazer o quê, mano? Vamos lá, então, galera. Negócio é trabalhar mesmo. Negócio é ralar, porque... A vida continua, né? Descer a bagaça toda. Agora eu quero ver uma melhor forma aí de eu conseguir levantar esse cara. Baixa tudo, ó. Aí! Não! Baixa, 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 baixa. Não acredito, ó. Mano, agora eu tenho que pôr esse cara lá, velho. Tô ferrado. Fica parado aí, rapaz. Galera do céu! Ai! Como que eu vou fazer isso, mano? Mano, eu tive uma ideia, velho. Eu acho que eu vou ter que tirar esse cara daqui de cima, mano. Galera, eu vou ter que dar umas manobradas aqui, mano. Eu já vou voltar aí. E, mano, eu consegui, velho. Demorou aqui pra caramba. Deu até uma escurecida, mas eu consegui, ó. Só que meus níveis estão até aumentando ali, ó. Ó, sede, fadiga, tudo, mano. Mano, eu consegui dar uma manobrada no Satsuma aí. Lembrando que tinha caído até o tanque do meu Satsuma. Que na hora que eu cheguei que tava destruído, mano. E assim, eu usei ele como rampa, mano. Foi muito louco, velho. Então, galera, eu só vou fechar aquela parte ali, mano. E vou levar o cara embora, mano. Beleza? Então. Aí, eu acho que agora deu, hein. Mano, esse... Mano, o mais louco que eu já fiz foi esse aqui, velho. Eu não achei que eu ia ser tão da hora fazer isso aqui, mano. É difícil, mano. Mas é louco pra caramba, velho. O mais difícil é manobrar o trator pra colocar o carro em cima, sabe? E ainda eu quero ver pra eu descer essa rampinha aqui. Que não é fácil atravessar essa pista, não. Aê. Tá conectado já. Vou ter que ir na calma, mano. E o meu Satsuma, mano. Eu acho que pela vigésima, centésima vez... Meu Satsuma tá destruído, mano. Ixi. Mano, vai ser meio complicado pra eu atravessar isso daqui, hein. Ah, mano. Deu certo, hein. E aqui eu não vou poder acelerar muito, ó. Subir aqui na marcha lenta. Nossa, mano. O tratorzão tá sofrendo, velho. Nossa, é difícil vida de desafio, hein, mano. Vou demorar um ano pra chegar na minha casa, velho. Mas tá indo, ó. O importante é que tá indo. Já vou deixar aqui, ó, no joinha já. Porque caso o carro verde apareça aí, ele não dê de frente, mano. Porque eu não quero de forma nenhuma que esse carro caia. Vou deixar pra trocar mais um pouquinho, ó. Deixa eu dar mais uma cortada aqui. Porque se eu jogar a segunda... Ah, aguentou. Agora já era, moleque. Eu tô preocupado também pra poder atravessar a linha do trem, mano. Acho que agora vai. E é isso aí, galera. Vamos simbora, mano. O negócio já deu certo aqui, ó. Tô super contente que eu consegui. E esse foi um dos mais difíceis que eu já fiz, mano. Eu demorei, ó. Tô demorando aqui... Já faz cinquenta minutos que eu comecei a gravar. E foi difícil, mano, obrar esse carro aí. Ó a hora do perigo, hein. Ah, moleque. Mano, se eu passasse sem olhar, eu tinha ido pro saco agora. E o cara tá aqui, galera. Já deu certo, mano, o negócio. Pegar uma embala aqui, ó. Vai, Tratorzão. Acredita em você, mano. Ai, ai. Eita, que bugada é essa? Galera, enfim, mano. Cheguei em casa, velho. E o cara tá ali atrás ainda, ó. Só nas aceleração aí. O negócio deu certo, velho. Eu só preciso arrumar um jeito agora de colocar esse cara aqui dentro, velho. Agora ferrou de vez. Guardar ele na garagem aí, ó. Olha aí, o ruim do reboque é que ele não volta. Vamos descarregar aqui, ó. Mano, deixa eu ver só se eu consigo bater com um martelo nele, ó. Não bater, mas só encostar assim, ó. Ah, rapaz. Não acredito que deu. Preciso fazer o seguinte, mano. Preciso tirar esse trator daqui. Antes eu vou tentar capotar esse carro antes pra ele não fugir, mano. Aí. Meu carinha tá com sede, velho. Nossa, mano. Como que eu vou beber água agora? Aí, galera. Nossa, eu já vou correr beber água lá, mano. Foi difícil pra Dedéu fazer isso daqui. Se meu carinha morrer agora... Não cai em cima de mim, não, cara. Aí, mano. E agora a tarefa aí é mais difícil, mano. Vamos colocar ele dentro da garagem. Ó, joga um pouquinho pra cá. Aí. Um pouquinho pra cá. Eu acho que vai roubar as rodas dele, mano. Apesar dele ter as rodas igual do meu Satsuma. Vai, fio. Não travessa as rodas não, rapaz. Aí. 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 E é isso, mano. Ó. Bate no peito aqui, fio. Bate na massa e fala assim, mano. Eu consegui, velho. E é isso daí, galera. Mais um vídeo concluído, mano. Mais um cara aqui que a gente conseguiu colocar na garagem. Antigamente eu consegui colocar o carro amarelo. Pra quem não assistiu o vídeo aí, mano. Tá aí na descrição. Só você assistir. E hoje eu consegui colocar o Tutus Tutus aqui na garagem, mano. É nóis, galera. Valeu aí por tudo. Ai. Valeu por tudo aí, mano. Se você é novo no canal, já se inscreve, moleque. E olha isso, velho. É nóis, mano. É foda, velho. Valeu. Falou.